E aí Mas aí ele vai entregar Ele tinha que ter 5, 6 Não foi 5? Não foi, não foi nada Ele só passou Ele só olhou a mamada acontecendo Anotou e seguiu É que qualquer rolê Você foi rei Eu ri E ela vê no fundo o que aconteceu Mas eu falei Eu vou fazer uma jogada diferente Por tu Eu sou igual ali Mano, sabe qual é a jogada diferente que ele vai fazer? Ele vai Mano, sabe qual é a jogada diferente que ele vai fazer?